Governos Federal e Estadual discutem o encontro do G20 que será realizado em Teresina no mês de maio. A instalação das comissões técnicas da Assembleia Legislativa será concluída nesta semana. O mês de março inicia com muitas chuvas no Piauí e a previsão é de mais volume de água para os próximos dias. Agora, no Alepo TV, segunda edição desta segunda-feira, 4 de março, e a gente está no ar. Boa noite. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, Combate à Fome, o senador Wellington Dias, comemorou na manhã de hoje o seu aniversário na Vila Irmã Dulce, Zona Sul de Teresina, onde promoveu uma ação social no Centro da Juventude Santa Cabrini. Uma ação social muito especial foi realizada nesta manhã. Desta vez, foi no Centro da Juventude Santa Cabrini, na Vila Irmã Dulce. É que todos os anos, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reserva um espaço em sua agenda para a comemoração do seu aniversário com a comunidade para ajudar a quem mais precisa. De todo o coração, eu quero agradecer aqui aos amigos, as pessoas que a gente, normalmente, nesse período do aniversário, tem aí, de todo o coração, o prazer de presentear. E aí eu me lembro, 2001, 23 anos atrás, um dia, depois do aniversário, eu fiquei olhando ali para os presentes que as pessoas dão com todo o carinho. E ali eu comecei a refletir sobre coisas que eu ganhava e, certamente, outras pessoas precisavam muito mais do que eu. Aí, naquele instante, tomei ali uma decisão. Então, agora, completamos 23 anos em que, na data do meu aniversário, escolho uma entidade e tenho a felicidade de contar com a compreensão dos amigos. Aqui o nosso governador Rafael, aqui o presidente da Ciflé, minha esposa Regiane. O Centro da Juventude Santa Cabrine, fundado em 2006 pelas irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus, tem como objetivo principal promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Com diversas atividades socioeducativas, a instituição já beneficiou milhares de famílias ao longo dos anos. Eles fazem um trabalho extraordinário, é uma oportunidade também de Teresina e de outras pessoas conhecerem esse trabalho aqui. Eles atendem a cerca de 500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Isso também eu agradeço aqui como ministro, porque sei a importância desse trabalho que, assim como aqui na Casa Santa Cabrine, em muitos lugares de Teresina, do Piauí, do Brasil, as pessoas ajudam no social. Aqui são crianças que têm a oportunidade de estudar, têm a oportunidade de praticar várias atividades que alteram para melhor a vida. E já vi ali depoimento de pessoas que passaram por aqui e hoje têm uma situação de vida muito melhor. Hoje a festa chamou a atenção para que mais políticas públicas alcancem projetos como esse. Ele busca esse modelo de festa, não para si, mas para despertar na sociedade piauíse como um todo, a necessidade de amparo a essas instituições. E achamos louvável esse tipo de ação. Muitas pessoas vão passar a saber o foco dessa instituição e o trabalho que ela presta para a comunidade. E isso envolve, engaja mais pessoas na manutenção dessas entidades que são, na sua maioria, filantrópicas. Então, quero parabenizar o ministro Elton Dias por dar continuidade a esse tipo de ação. Aqui nós já temos parcerias e vamos aprimorar mais ainda, conversava com a irmã agora há pouco, no sentido de que a gente possa incluir a instituição entre as que vão receber doação da Assembleia, de todo o equipamento, todos os móveis, todos os ar-condicionados que nós estamos renovando na Assembleia. Então, nós vamos destinar instituições sem fins lucrativos para fortalecer o trabalho de cada uma delas. Diversas autoridades políticas também estiveram presentes para prestigiar o momento. O governador do Estado, Rafael Fonteles, e demais deputados da Assembleia Legislativa, como o deputado Fábio Novo. O ministro Elton Dias é uma pessoa muito especial na minha vida. Foi ele quem me trouxe e me filiou ao Partido dos Trabalhadores. Com ele travamos muitas batalhas juntos em favor do Piauí. Foi governador quatro vezes, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador que tem uma longa história. É uma pessoa muito querida e hoje é o ministro do presidente Lula. Tive a honra no seu governo, de ser secretário do seu governo, aonde podemos juntos fazer muito pela cultura do Piauí. Então, é uma pessoa muito especial na minha vida. Por isso que eu vim aqui hoje desejar muita paz, muita saúde, muita sabedoria, para que ele consiga ter discernimento e continuar ajudando o nosso Estado, que carece muito de apoio federal para se desenvolver. É um exemplo para nós em várias áreas, inclusive na forma que ele comemora o aniversário dele. É exatamente pedindo que os amigos e familiares contribuam para alguma instituição que faz um trabalho social, como é o caso aqui das irmãs missionárias do Sagrado Coração Jesus, no Angelim, que cuidam aqui no contraturno de várias atividades envolvendo crianças e jovens nessa região que tem uma certa vulnerabilidade social. Então, isso é um exemplo para nós, mais um exemplo para nós. E eu fico feliz de estar aqui celebrando, agradecendo a Deus pela vida do nosso ministro, que está fazendo um grande trabalho no país e no mundo, ajudando o presidente Lula nessa grande luta global agora, de aliança para a redução da pobreza, para a erradicação da fome. E ainda na manhã desta segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Social realizou com o governador Rafael Fonteles uma reunião onde foram discutidos os detalhes do encontro do G20, que será realizado no mês de maio em Teresina. Durante a reunião, foram discutidos os detalhes da organização do encontro do G20, que acontece em Teresina, de 21 a 24 de maio. O evento vai contar com a presença de 55 delegações internacionais. Teremos esse grande evento, dessa reunião técnica, com delegações de mais de 50 países, coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nosso ministro Elton Dias, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e, claro, do governo do Estado do Piauí, para exatamente colocar e qualificar essa pauta da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, colocando o exemplo do Piauí em evidência, para sensibilizar o mundo inteiro dessa pauta prioritária do presidente Lula, que é exatamente a redução da pobreza, a erradicação da fome. E nós vamos dar a nossa contribuição, fazer um evento maravilhoso no mês de maio, semana de 21 de maio, serão três dias de reuniões. Teremos antes, na segunda-feira, um dia com a sociedade civil podendo participar para gerar realmente conteúdo importante para essa reunião. E nós aqui estamos muito felizes de receber essas delegações e vamos aproveitar esse momento para apresentar também o nosso potencial turístico, as nossas vantagens comparativas para o mundo inteiro. Participaram da agenda no Palácio de Karnak, representantes do governo do Piauí, do Ministério das Relações Exteriores e técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social. O Piauí se destaca como a região do Brasil que mais evoluiu exatamente no combate à fome, redução da miséria, da pobreza com mais igualdade. Todos se lembram Guaribas, Acauã, municípios com muita pobreza, baixa renda. E de lá para cá, nós tivemos um trabalho integrado, o governo do Estado, com os municípios, a sociedade aqui, com o governo federal, especialmente o presidente Lula, a presidenta Dilma. E o Piauí seguiu evoluindo ao mesmo tempo, em educação, em expectativa de vida e também na renda, crescendo de forma a ter mais igualdade. O ministro Wellington Dias ressaltou ainda a importância das pautas discutidas com os países que integram o G20 e as políticas públicas de combate à fome implantadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social no país. Aqui nós vamos receber autoridades, cerca de 170 autoridades do mundo, onde vamos ter aqui a oportunidade de trabalhar tecnicamente os termos para a aliança global contra a fome e a pobreza, a partir da presidência do Brasil no G20, onde o objetivo é garantir que a gente tenha aqui a aprovação de umas cestas de propostas experimentadas, cooperação com conhecimento, cooperação financeira entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos e, com isso, recuperar a chamada meta 1 e 2 dos objetivos do desenvolvimento sustentável 2030, ou seja, os objetivos do milênio, assegurar que até 2030 o Brasil e o mundo possam, ao mesmo tempo, reduzir a pobreza e tirar pessoas do mapa da fome. E na Assembleia Legislativa, amanhã foi movimentada na sessão plenária da Casa. Várias matérias de interesse do governo foram apreciadas e a instalação das comissões técnicas da LEP também foi discutida pelos parlamentares. No plenário, mensagens do governo do Estado que tratam de políticas sociais, alteração no Estatuto dos Servidores, criação de programa para policiais civis aposentados e reajuste de subsídios para policiais militares e bombeiros. A expectativa é de que ainda essa semana sejam instaladas todas as comissões da Assembleia Legislativa e, a partir daí, serão analisadas todas as matérias da Casa e do Executivo. Nós já temos a CCJ instalada, as outras já estão compostas, mas não foram instaladas. E nós temos matérias na Casa que passam por comissões importantes, como a Comissão de Educação e Saúde, que vai ter que tratar do pagamento da parcela do Fundeb. Nós temos a questão da Comissão de Finanças e Comissão de Administração, que vai tratar do reajuste salarial e da prorrogação do concurso da PM. Enfim, são várias matérias de interesse da sociedade que precisam ser apreciadas pelas comissões técnicas. Eu fiz o chamamento aqui dos líderes para que amanhã, terça e quarta-feira, que são as datas, as sessões obrigatórias, essas matérias possam tramitarem. Na terça-feira, nós fizemos a instalação da Comissão de Constituição e Justiça. Havia uma previsão para que, na terça passada também, a gente já instalasse a administração e finanças. O deputado Gustavo, que é o líder do PP, ainda vai definir quem vai comandar a Comissão de Administração, que está a cargo do Partido Progressista. E o deputado Felipe está finalizando, que vai ser o presidente da Comissão de Finanças, a composição para que possa acontecer a eleição do presidente e do vice-presidente. Aí, automaticamente, os processos que foram encaminhados para lá, devem ser distribuídos já nessa semana. Nós estamos pedindo a ele, mais uma vez, a agilidade, porque já a semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, nós já distribuímos mais de 50 processos. Hoje, tivemos várias matérias lidas aqui, propostas importantes do governo do Estado, principalmente que trata de reajuste de servidor, tem a necessidade de que a gente agilize isso. Então, precisamos que essas comissões possam estar plenamente funcionando. Recentemente, a Assembleia Legislativa realizou o projeto Parlamento do Futuro. Foi uma ação da ALEP realizada com a juventude piauiense. Esse público que, cada vez mais, tem se aproximado do poder legislativo. E o presidente da ALEP, o deputado Franzé Silva, ressalta a iniciativa. Nós não iremos mudar a concepção e o pensamento de quem já está na fase adulta. Ali já tem uma concepção da política. Nós queremos apostar firmemente nas crianças e nos jovens. Nós fizemos, no ano passado, o Natal ALEP, que foi uma forma de aproximar as crianças e os pais do ambiente da Assembleia Legislativa. Acabamos de findar com o Parlamento do Futuro, que já era numa faixa de 15 a 18 anos, atendendo os alunos do ensino público. E teremos outras atividades. Olhando sempre para a juventude com um olhar especial. Porque é aí que nós vamos despertar a consciência da democracia, o novo conceito de política, para que surjam novos líderes, especialmente dentro das queimadas populares. Hoje é o dia mundial da obesidade. A deputada estadual Simone Pereira, do MDB, que tem obesidade sob controle, alertou para os perigos da doença. Segundo a deputada estadual Simone Pereira, a obesidade é uma doença crônica, progressiva, que se tornou uma epidemia global. Por isso, a parlamentar criou o Estatuto da Pessoa com Obesidade no Piauí. É importante que a sociedade compreenda que a obesidade, ela é uma doença crônica, que não tem cura, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, a segunda causa de morte no mundo, e que o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de países com problema de obesidade. Então, a nossa legislação, ela é uma legislação onde a gente se preocupou em não fragmentar direitos, por isso se trata de um estatuto, e esse estatuto trata das políticas de saúde, de educação, de habitação, mobilidade urbana, inserção no mercado de trabalho, ou seja, inclusive até habitação. São vários segmentos de políticas públicas que estão condensados em uma única lei, que é o nosso estatuto. Além disso, as pessoas têm acesso, se elas acessarem o site da Assembleia, está lá na íntegra o estatuto, e nós fizemos uma cartilha onde, nessa cartilha, nós fizemos o desenho de duas redes, uma rede de proteção e uma rede de garantia de direito. Por que isso? Porque os serviços que estão à disposição das pessoas com obesidade, eles precisam que a população tenha o conhecimento e onde ela encontra. E aquelas pessoas que têm o seu direito violado, nós desenhamos a rede de garantia de direito, para que as pessoas possam compreender, a partir do momento que eu tenho o meu direito violado, aonde eu devo ir, como eu faço para garantir o meu direito. Então, aproveitar esse dia 4, que é o Dia Mundial da Obesidade, e convidar a todos que conheçam essa lei. A nossa lei, ela é a pioneira, a primeira lei específica do Brasil. Me sinto muito honrado em ter sido inspiração para o Estado do Ceará. Participamos lá de uma audiência pública. E a do lá, né? Exatamente. Então, lá no Estado do Ceará, nós recebemos a homenagem e a lei, o estatuto lá se chama Lei Simone Pereira. Então, é um assunto que a gente precisa discutir e combater a invisibilidade das pessoas com obesidade, seja na sociedade, seja na garantia dos seus direitos. E você vai ver no próximo bloco, o que autoridades alertam para o mês de março, com chuvas intensas no Piauí. O Alécio do Pão Gajá. A ALEP, Assembleia Legislativa do Piauí, existe para mudar para melhor a vida do piauiense. Sabe como? Pensando e trabalhando com o povo e para o povo. Criando leis que asseguram uma vida com direitos e dignidade. A lei do SIEC é muito importante para quem trabalha com a cultura. E a gente agradece à Assembleia Legislativa por esse apoio e essa sensibilidade com a nossa cultura. No caso da lei 8048, que torna o tempo indeterminado com o exame das pessoas com deficiência. É um sossego para a gente. Mostrando que juntos somos mais fortes. A ALEP e você. Juntos pelo Piauí. E nós já estamos de volta com a ALEP TV 2ª edição. E olha só, a Assembleia Legislativa deu início à Semana de Homenagem às Mulheres. A programação inclui exposições, sessão solene, manhã de beleza, palestra e outros serviços da semana Mulheres de Bem com a Vida. Tapete vermelho e um saxofonista. Assim foi a colheira das mulheres que chegaram na Assembleia Legislativa do Piauí nesta segunda-feira. É o início da Semana de Homenagem às Mulheres. É lindo, né? Emocionante. Só não imaginava que a Semana da Mulher já começaria assim? Não, não imaginava. Painéis com fotos, com imagens de mulheres que foram destaques da história e estavam espalhados pela casa. Servidoras e visitantes aproveitaram para registrar o momento e saber um pouco mais dessas mulheres que deixaram sua marca. A semana é intitulada Mulheres de Bem com a Vida e vai contar com uma vasta programação. A gente pensou numa semana muito bacana. A gente vai ter palestras, show de humor. Vamos ter o lançamento da plataforma Direito da Mulher. Aqui é lei na casa, que é uma plataforma muito bacana onde as mulheres vão poder sugerir ideias, projetos de lei que possam ser analisados pelos deputados, pela casa. A gente vai ter uma manhã de embelezamento para as mulheres da casa, ter esse conforto, esse lazer, essa manhãzinha de lazer que quiser se embelezar. Está aqui, vai estar tudo disponível para elas aqui na casa, lá no nosso cintiado. A tradicional Feira do Servidor também está acontecendo, onde as servidoras estão demonstrando todo o seu potencial empreendedor. O presidente da casa, deputado Franzé Silva, visitou a feira, cumprimentou e conversou com as servidoras. Parlamentares visitaram e destacaram a ação da Assembleia Legislativa do Piauí. Chegando agora, nesse mês de março, nós ficamos muito felizes, muito contentes. A Assembleia Legislativa, junto ao seu presidente Franzé, está contribuindo para que a gente coloque o nome da mulher sempre em pauta. Então, essa aqui, essa Feira do Empreendedor, da própria Assembleia Legislativa, eleva essa mulher, estimula a economia local e nada mais valoroso do que a gente valorizar os nossos servidores. Então, eu fico muito feliz, eu fico muito contente dessa valorização dessas servidoras, que são empreendedoras também e que nesse local a gente consegue dialogar, consegue realmente fortalecer a economia local. Que querem ou não, isso traz aqui para o nosso Piauí, traz aqui para a nossa Casa Legislativa. Essa é uma homenagem mais do que justo, nesse momento, a Semana da Mulher. Estamos nos aproximando no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas a gente sempre comemora e sempre diz que o Dia da Mulher é todos os dias. Então, mais uma vez aqui, parabenizar o presidente francês, com toda a sua equipe, por mais um trabalho aqui prestado nessa Casa e sempre preocupado com essas datas tão importantes como é o Dia Internacional da Mulher. E nós, como parlamentar, não poderíamos deixar esse momento de participar. Aqui também na Casa já temos aqui um requerimento da autoria da deputada Simone, com todos nós mulheres, para que a gente possamos realizar também uma sessão solene aqui em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, buscando ali cada vez mais ocupar mais espaço. A Semana da Mulher na Alep faz parte de uma série de ações que visam a valorização e homenagens à mulher na atual gestão da casa. E mudando de assunto, o mês de março iniciou com muitas chuvas no Piauí. E devido à precisão de mais volume de água para os próximos dias, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está monitorando constantemente a situação. A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos acompanha a situação através da sala de monitoramento e previsão de eventos climáticos extremos. Os mapas revelam que em março são esperadas chuvas intensas. As mesorregiões mais afetadas estão localizadas na faixa norte, centro-norte e sudeste do Piauí. De acordo com o IMET e o CIMADEM, nós temos a previsão de que essas chuvas elas devem se estender até a terceira semana de março. Então são chuvas aí que podem estar acumulando até 50 milímetros diário, mas nós não descartamos a possibilidade de acumulados de 100 milímetros nas 24 horas. É necessário observar os boletins especiais emitidos tanto pela CEMAR quanto pelo IMET, por conta da possibilidade de chuvas que podem acumular esses 100 milímetros. Então, diariamente, nós emitimos os alertas, os boletins de alertas, que eles apresentam essas possibilidades de acumulados. Então nós temos aí essa previsão dessas chuvas mais regulares e intensas se formos comparar com os meses anteriores. Lembrando que nós tivemos aí a influência do El Ninho, que impactou nessa regularidade. Então, em março, nós temos ainda essa possibilidade de chuvas. Diante do acumulado registrado e a previsão de mais chuvas para os próximos dias, surge a preocupação com o aumento do nível dos rios que integram a bacia hidrográfica do Parnaíba. A CEMAR segue monitorando a situação. Nós estamos monitorando a bacia do Parnaíba junto à ANA, a CPRM e a sala de situação do Maranhão. E no dia de hoje nós temos a condição de sete trechos que estão em cota de atenção. Quando é que eles entram em cota de atenção? Quando eles ficam 10% acima do observado anual. Então, nós temos esses trechos que estão em cota de atenção, com possibilidade de alterações nas próximas 24 horas. Visto que nós estamos observando algumas chuvas aí que estão ultrapassando em 50 milímetros de acumulado. E com o período chuvoso, a cidade precisa superar muitos desafios. Um deles é o acolhimento da população em situação de rua que sofre com as fortes chuvas da capital. E o que mais preocupa é que foi registrado um aumento alarmante da população em situação de rua em todo o país. É perceptível que agora Teresina enfrenta fortes chuvas. Uma parcela da população luta para sobreviver em condições ainda mais difíceis nesse período. As pessoas em situação de rua. O tempo chuvoso representa um desafio extra na busca pela proteção e pela dignidade. Em resposta a essa realidade, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Estadual entra em ação para garantir assistência e proteção à população vulnerável. Todas essas ações são articuladas desde o governo federal, do governo estadual e principalmente dos municípios onde se executam as ações para o atendimento a essa pessoa de rua. Hoje é importante que haja identificação dessas pessoas, que possam, que as pessoas, os técnicos, inclusive no município, identifiquem quais são as suas necessidades. E hoje nós, enquanto SASC, nós fazemos um trabalho tanto com a BESPA, que é uma entidade não governamental, em relação à questão da segurança alimentar, como também a SASC cofinancia o serviço da área de Teresina, do município de Teresina, como também de Parnaíba. E nesse período aqui chuvoso é muito importante que as pessoas que estejam na rua, que identifiquem, inclusive aquelas que necessitem dessa atenção de saúde, que possam ir para os abrigos, para as casas de acolhimento. Tem algumas que são encaminhadas, inclusive, para algumas comunidades terapêuticas para tratamento de dependência química. E esse trabalho, ele deve ser um trabalho conjunto, deve ser um trabalho articulado, a fim de que a gente possa atender inicialmente as necessidades dessas pessoas. Enquanto isso, o Centro de Valorização da População em Situação de Rua, oferece acolhimento, alimentação e serviços de assistência, proporcionando um pouco de conforto e esperança para aqueles que mais precisam. O Centro POP, ele é um equipamento de assistência social, de média complexidade, certo? Ele é um CRES. Então, essas pessoas que estão em situação de rua, a gente tem um equipamento especializado só para esse tipo de situação. Dentro do Centro POP, é ofertado dois serviços, que é a abordagem social realizada pela equipe do SES, que são os APS, que é a gente de proteção social, que eles vão no espaço da rua, identificar a violação de direito e fazer os encaminhamentos. E aqui no Centro POP, a gente tem um serviço especializado, que a gente conta com o atendimento psicossocial, que é o atendimento técnico, que é a assistência social psicóloga, manhã e tarde, certo? Temos o Cadastro Único, que é ofertado no CRES para pessoas que têm residência. Como essas pessoas não têm residência fixa, estão em situação de rua, então, se pensou-se dentro da política, criar dentro do equipamento do Centro POP, um departamento só para fazer esse acolhimento das pessoas, para que eles não fiquem desassistidos da política do Cadastro Único, que a gente tem a Bolsa Família e etc. Além disso, temos oficinas socioeducativas, que acontecem com planejamentos mensais, oferta de guarda de pertences, então eles têm seus pertences. Quando eles querem guardar alguma coisa, vem ao Centro POP, a gente faz o acolhimento, tem a guarda de pertences, tudo organizado, banho, lavagem de roupa, a alimentação também, que é ofertada em parceria com o restaurante popular, e aqui também no Centro POP a gente oferta café da manhã e jantar. É fundamental oferecer abrigo, alimentação e acesso aos serviços essenciais, especialmente em momentos de crise como esse. Estamos como pastoral de rua, visitando mais vezes eles nas ruas, e agora em abril vamos visitar todos os dias nas ruas, levando alimento para eles e perguntando quem quer fazer tratamento, nas casas terapêuticas, se recuperar dos seus vícios, e levando nossos técnicos aqui, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, para poder prestar serviço a eles nas ruas, levando também a quentinha, um alimento para eles, e perguntar, aqueles que querem ir para a casa de recuperação, a gente providencia, já temos parceria, e mandamos eles para as casas de recuperação. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você, e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho